Não mudei de cidade nem de telefone Todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos calma que eu não vou pirar Já pirei, me apaixonei perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Vivo sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar, no seu sorriso, nos seus segredos Eu descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar, no seu sorriso, nos seus segredos Eu descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Se você está sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à toa Sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perdeu seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite A gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar um clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão O amor e o prazer Vê se larga de besteira Tô aqui dando bobeira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro Desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim Tua boca pedindo um beijo E aumentando meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinha Isso prova que esse amor Tá criando raiz Em todo caso perde medo E curte essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração Se não é permanente do meu coração Eu sei que às vezes eu estou